Fala aí, aqui é o Eduardo do Responde Aí, e hoje vamos bater um papo sobre momento angular, ok? Bom, aqui a gente tem o famoso peão. Bom, já reparou que quando você dá corda e solta esse peão, ele fica girando, girando, girando infinitamente? Na real, não infinitamente, mas por um longo período de tempo. Então, vamos tentar fazer aqui um paralelo com a translação. Imagina aqui um cubinho de gelo, sem atrito com o chão, beleza? Ele tá com uma certa velocidade. O que acontece? Se não houver nenhuma força externa atuando nesse cubinho, ou seja, na ausência de uma força externa, esse cubinho vai tentar manter o seu movimento, manter o seu movimento de translação, beleza? Então, usando a mesma ideia aqui pra rotação, se esse cara, se esse peão agora tiver na ausência de um torque externo, esse cara vai tentar manter o seu movimento de rotação, beleza? Então, aqui na translação, associado a isso, a gente tinha o conceito do momento linear. E agora, associado à rotação, a gente vai dar uma olhada no conceito de momento angular, beleza? Então, vamos lá ao momento angular. Primeiro, só voltando aqui no momento linear e lembrando o que é ele. Bom, o momento linear, se a gente tivesse um corpo aqui com uma massa m e uma velocidade v, o vetor momento linear era dado por mv, e ele estava na mesma direção e sentido desse vetor de velocidade, beleza? Então, agora, vamos ver o conceito novo do momento angular. O que é o momento angular? Imagina aqui que a gente tem uma partícula realizando esse movimento circular. Esse cara, por ele ter uma velocidade, ele vai ter um vetor momento linear, certo? E o momento angular, ele vai ser nada menos, nada mais, do que o produto vetorial entre esse vetor distância com relação a um ponto, que no caso está sendo esse centro, é o produto vetorial desse vetor distância com o vetor momento linear, certo? Então, L, que é a letra para o momento angular, ele é dado pelo vetorial entre o vetor r com o vetor momento linear, beleza? E lembrando aqui, está vendo que o momento linear, ele está na mesma direção e sentido que o vetor velocidade? Então, na verdade, a gente pode olhar para essa situação da seguinte maneira, a gente pode fazer um produto vetorial com o vetor r e o vetor mv, na verdade, pois o momento linear é dado por mv, então a gente também pode olhar para o momento angular dessa maneira aqui, beleza? Continuando aqui, mas e se, por acaso, a gente tiver que resolver esse produto vetorial? Como é que vai ficar? A gente sabe que esse produto vetorial, ele é dado pelo quê? Ele é dado pelo produto do módulo de cada um desses vetores, ou seja, módulo de r vezes o módulo desse vetor mv, vezes o seno do ângulo entre eles, esse θ vai ser o ângulo entre os dois vetores, beleza? Então, esse é o módulo do momento angular. E, além disso, a sua direção e sentido, ela vai ser dada, esse vetor vai ser sempre perpendicular aos vetores r e o vetor v. Ok? Então, para a gente descobrir isso, a gente primeiro faz uma regra da mão direita, para saber a direção e sentido desse vetor l, e depois calcula o seu módulo com r, mv, seno de θ, beleza? Vamos dar uma olhada aqui em dois exemplos. Bom, o primeiro deles é essa partícula aqui, que realiza um movimento circular, beleza? Como é que vai ser, quem vai ser o vetor momento angular desse cara? Bom, a gente primeiro, para saber a direção e o sentido desse vetor, a gente faz a regra da mão direita. Então, r vetorial com mv. Então, a gente bota aqui a mão na direção de r, passa dele, do vetor v, e fecha a mão no sentido do vetor v. Está vendo que o dedão está dando para cima? Então, a componente desse vetor está em mais k. Ok? Então, a gente tem aqui que a componente está em k. E quem vai ser o módulo desse vetor? Bom, o módulo vai ser r, mv, vezes o seno do ângulo entre eles. Mas, está vendo que aqui eles têm 90 graus entre eles? Então, esse seno de 90 vai valer 1, e a gente vai ficar apenas com r, m, v. Ok? Então, esse é o vetor momento angular para essa situação. Vamos ver um outro exemplinho agora. Agora, a gente tem a nossa partícula verde aqui, com a velocidade v, e a gente quer calcular o momento angular dela com relação a esse ponto preto aqui. Ok? Então, de novo, a gente vai fazer a regra da mão direita com o vetor r e o vetor v. Então, a gente vem aqui com a nossa mão na direção e sentido do vetor r, e passa dele e fecha a mão na direção do vetor v. Nosso dedão está dando aqui para baixo. Então, na verdade, ele vai ter uma componente em k negativa. Então, eu boto aqui k e eu vou botar um menos, porque ela vai estar negativa nesse sentido. Beleza? E o módulo? Bom, o módulo vai ser r, m, v, seno do ângulo entre eles, que vai ser esse ângulo θ. Mas, dá uma olhada. Agora, o seno de θ, o r seno de θ, na verdade, ele vai dar essa componente da distância perpendicular aos dois vetores, que vai ser esse hzinho aqui em verde. Então, eu posso escrever o nosso momento angular como h, m, v. Ok? Então, beleza. É assim que a gente calcula o nosso momento linear para uma partícula. Mas, o que acontece se não for uma partícula e for agora um corpo extenso? Como é que vai ficar? Bom, a gente tem uma outra expressãozinha para calcular quando é um corpo extenso, beleza? Então, imagina aqui que a gente tem um disco, certo? E esse disco, ele gira com uma certa velocidade angular, ω. Esse cara, ele vai ter um momento angular associado a essa rotação na mesma direção e sentido da nossa velocidade angular. Lembrando que esse vetor aqui, velocidade angular, ele é dado pela regra da mão direita. Ou seja, se o nosso disco está girando no sentido anti-horário, o nosso dedão, ele está para cima. Por isso que o nosso vetor velocidade angular também está para cima. E para a gente lembrar a expressãozinha desse momento angular, a gente tem uma certa dica, que é fazer um paralelo com a translação, beleza? Então, vamos lá. O momento angular é análogo ao momento linear. Então, vamos escrever os análogos. Quem é o análogo da massa? O análogo da massa para a rotação é o momento de inércia, certo? Então, a gente tem que aqui é I, nosso momento de inércia, e o análogo para a velocidade é o ω, é a velocidade angular. Então, o nosso momento angular L para corpos extensos, ele é dado por I ω. Show? Beleza. Mas, continuando aqui, e se por acaso o nosso momento angular não for constante, beleza? Não for uma velocidade angular de rotação constante. Como é que a gente tem? Imagina que esse disco aqui, ele está gerando com uma certa velocidade ω. O que acontece se eu aplicar um torque nesse cara? Se eu tentar fazer ele entrar mais ainda em rotação ou diminuir a sua rotação? Bom, a sua velocidade angular, ela vai se alterar, certo? E, consequentemente, o nosso momento angular também vai se alterar, visto que ele depende da nossa velocidade angular. Beleza? Então, a gente tem como relacionar justamente isso. Você está vendo que quando a gente aplica um torque, o momento angular varia? Isso se dá porque o torque, ele é exatamente a variação do momento angular. Beleza? E o que é uma variação? É uma derivada. É uma taxa de variação com relação ao tempo. Ok? Então, a gente tem que o torque é a derivada do momento angular. E a gente pode fazer algumas coisinhas com isso. Principalmente com análise gráfica, beleza? Se a gente tiver, por exemplo, esse gráfico aqui do momento angular com relação ao tempo, beleza? A gente acabou de ver que o torque é a derivada exatamente desse gráfico, certo? Então, se a gente tiver, por exemplo, uma linha reta, um gráfico linear, a gente vai ter que o torque, ele é constante. E a gente pode, inclusive, calcular esse cara a partir da tangente desse ângulo, que é a inclinação da reta. A inclinação da reta é a derivada dela, certo? A derivada do gráfico. E a gente acha o torque a partir da tangente desse ângulo, beleza? E se a gente tiver, por exemplo, esse outro gráfico aqui, do torque com relação ao tempo? E esse cara está variando que nem um louco aqui, é uma função, beleza? O que a gente pode fazer com esse cara? A gente pode pegar essa relação e fazer o processo justamente inverso. Se a gente deriva o momento angular para chegar no torque, a gente pode integrar o torque e chegar na variação desse momento angular, beleza? Então, é exatamente isso aqui. A variação do momento angular, ela vai ser a integral definida, certo? Com relação a algum intervalo da função do torque, ok? E lembrando que essa integral daqui, ela resulta numa área debaixo do gráfico, certo? Então, a gente vai calcular essa integral, geralmente, a partir dessa área aqui. Nesse caso, vai ser essa área, beleza? Então, é isso, galera. Vamos praticar nos exercícios. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!